Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde nós estamos sobre geração comercial Minha Gerson Oliveiras, técnica de geração E olha pessoal, olha a altura que nós temos que trocar esse compressor aqui, olha a altura Talvez pelo vídeo aí você ache que é baixinho, mas fica lá em cima pra você ver Então aqui nós estamos na sexta-feira aqui, as pessoas às vezes acham que a gente ganha dinheiro e fácil Mas olha aí, olha aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui As pessoas acham que a gente ganha dinheiro muito fácil, mas olha aqui, a gente está ali com nitrogênio Quero passar uma dica aqui rápido pra você nesse vídeo Ali está o nitrogênio, a gente vai usar um cano de um quarto ali, pra dar a distância até lá em cima Que pra levar pra lá é muito complicado Então a gente vai usar aqui como, se você tiver mangueira também, aquele mangueiro de maçarico Ou um cano de um quarto, né? Então, sempre pessoal, sempre, uma dica aí, sempre limpa o sistema da unidade Se não, você vai trocar o compressor, olha lá, já foi trocado dois, ó Dois, nós estamos aqui, né? Já pra trocar esse, não sei se foi dessa máquina que a gente aqui, a gente vê aqui agora nesse cliente E então, sempre limpar com nitrogênio e 41B Está ali dentro do carro, vou mostrar pra vocês o 141B O gás de limpeza, né? Ele é muito bom Então sempre, sempre, sempre lembre-se de limpar o sistema aqui na mão Pessoal, é a altura que nós estamos aqui, ó Esse carro está ali embaixo Aqui tem dois funcionando Aqui pessoal, então não é só trocar o compressor Muitos fazem o seguinte, né? Só fecham aqui, né? Fecham aqui, as válvulas, corta o lock aqui Aí o gás não sai Troca o compressor e abre as válvulas e pronto Essa é a trocagem Mas olha só pessoal Se você não limpar o sistema Olha a cor do filtro aqui do motor Então pessoal, que a gente vai agora tirar aqui, ó Tirar a solda aqui, tirar esse aparador Que eu gosto de limpar esse aparador também e trocar o óleo, tá? Eu não gosto de deixar esse aqui Então a gente vai botar produto nele Botar nitrogênio e limpar também E aqui a gente vai limpar todo A condensadora, a evaporadora Vamos limpar tudo aqui pra ficar zerado, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui os processos aqui, tá? Agora o processo agora é Vou tirar só aqui nessa solda aqui, tá? Pra mim tirar Não precisar cortar aqui Fazer solda difícil aqui depois Vou arrancar o separador Levar lá pra baixo E fazer a limpeza lá E vou mostrar pra vocês, beleza? Pessoal, agora a gente já tirou, né? A maçareca ali, a gente montou aqui o nosso Nosso PPU aqui Pra tirar aquela peça ali Porque a gente tem que tirar esse aqui pra É... Pra colocar o óleo depois, né? E olha pra você ver, pessoal Por que que eu gosto de limpar O... Separador de óleo Olha aí Olha a cor Olha aí, ó Isso, se você não limpar Ele aqui, ó Isso aqui vai tudo pro compressor, ó Olha aí Olha só Não tem a possibilidade de você usar O separador desse jeito, ó O óleo acabou todo, né? Mais ou menos O separador desse aqui Pega uns 400ml de óleo A gente vai ver na... Ó Olha Importância, pessoal De limpar o sistema Tá vendo aqui? Ó E cai no óleo Tá pretinho, tá? Ó A gente vai deixar todo Sai todo esse óleo aqui Pra colocar o produto aqui, né? No win Tem que ser no win, tá, pessoal? Colocar no win aqui E depois A gente vai Meter O nitrogênio aqui dentro Pra tirar todo o produto Que ficar aqui dentro Beleza? A gente vai terminar aqui Volto com vocês aí Aqui, pessoal, ó Vamos deitar a garrafa ali agora Ó 141B Precisa colocar pelo win aqui, tá? Lembrando que é pelo win aqui Beleza? Que aí não precisa... Ó Ó Olha como é que ele vai, ó Se você virar a garrafa Tá vendo ali, ó? Ó lá Ó Volta pra cá, velho Vira a mão Isso Olha, ó Olha como é que ele faz Colocar uma... Quantidade boa aqui O que você gosta de comprar Na garrafa, tá, pessoal? É um pouco caro, mas Evita muita coisa Isso tá bom A gente vai agora conectar ali A mangueira no... No nitrogênio Te mostro Peraí, peraí Dá ouvido aí Ó, pessoal Se gira que sai A gente coloca bastante Aí vai tirando Depois mete nitrogênio Olha aí Uma sujeira que ainda sai Muitos só pegam Tirem esse grossão aqui E deixam lá dentro Mas, olha lá Sujeira Tá vendo aí? Ó Tá trabalho, pessoal Mas tem que ser feito Não precisa fazer isso Precisamos fazer isso aí Olha o que que é O compressor Vai colocar mais um pouquinho Depois a gente limpa Com nitrogênio Pra tirar o restante do produto Enquanto não sai Limpe o produto Não pode parar Pronto, pessoal Aqui a gente já terminou De limpar o nosso Separador de óleo A gente colocou até sair O produto Não tão limpo Mas o produto Já saiu limpo Tá O produto já saiu limpo A gente deu um jato De nitrogênio Tá Pessoal, também tem Uma dica Se Balancear aí o preço Você vê que é melhor Trocar o separador Melhor você trocar o separador E colocar um novo Beleza? Você for ver aí pelo preço Tá uns 350 Aí o que você vai gastar Com o produto Você vai gastar com nitrogênio Você vai gastar com mão de obra Às vezes limpeza e tal Né? Então é melhor você já trocar o separador Com o separador Esse aqui deve estar mais ou menos uns Quatrocentos e pouco Um separador desse aqui Beleza? Então é isso aí, pessoal A gente já limpou o nosso separador Agora nós vamos limpar a linha lá em cima Vamos lá agora Qual o procedimento que ele vai fazer lá agora Lá dentro da cama Vamos deixar ele aqui Vamos tampar ele aqui Tá? Aí isso aqui Foi tudo que saiu de produto Né? Olha como é que tá preto Pessoal Olha Preto, preto, preto Né? É A gente limpou até Ficar branquinho o produto ali Saindo o produto com jato Né? E O que ele vai fazer O procedimento lá dentro da câmera agora Pessoal Ele vai tirar o orifício Tá? Até O orifício Ele vai voltar a tela Tira o orifício Põe a tela E liga a solenoide Ou seja Pra dar passagem de gás Pra gente limpar o evaporador Beleza? A gente vai limpar o evaporador Depois a gente vai limpar A condensadora também Que tem que precisar Pessoal Imagina só Se aqui O separador tá isso aqui Imagine a linha, pessoal Porque isso aqui, pessoal O óleo vai desgastando Com a queda do compressor, né? Muita resina Muitas coisas E olha só Isso aqui Provavelmente Esse compressor Passou aqui Já era dessa máquina aqui Porque a pessoa que trocou Não limpou o sistema Beleza? Então é isso aí Vamos dar continuidade aí Na troca do motor Vou mostrar tudo pra vocês Estão lá dentro Eu acho que eu vou lá Vou ver se dá pra entrar aqui Vou lá Mostrar pra vocês direitinho Aqui, pessoal Aqui, pessoal Aqui é uma fábrica de De Fábrica não, né? Um estoque de picolé Aqui De sorvete Aqui, ó Eu vou ligar a luz aqui Aí, pessoal O que ele tá fazendo agora? Ele tirou o orifício Esse é o orifício Tá vendo? O orifício aqui Tem até o número dele aqui E ele tá colocando a telinha de volta A telinha lá, entendeu? Colocando a telinha de volta O que a gente vai fazer agora? Vai ligar solenoide Solenoide eu acho que tá em cima da câmera Vai ligar solenoide Pra gente Dar a passagem aqui Ou seja, nós vamos colocar Um adaptador de meia Lá Na máquina Aí entra aqui Depois do filtro, né? Entra aqui Passa pra levar o adaptador todinho E volta Na sucção aqui E saindo Toda a sujeira Lá fora Beleza? Então esse aí é o procedimento Tá, pessoal? Aqui, ó Tem três motores Nessa câmera Olha ali, ó Expandindo, tá vendo? Então Aqui é da Esquimó Não sei se vocês conhecem Esse sorvete aqui, ó Muito bom, pessoal Então Vamos lá Tá início lá A limpeza aqui do sistema do evaporador Aqui, pessoal, ó A gente vai usar Um adaptador de meia Tá vendo? Ó É meia aqui E a entrada aqui Pra mangueira Então, ó Se colocar aqui, ó Colocando ela aqui A gente vai apertar aqui Colocar o produto por aqui Né? Vai levantar esse cano aqui Colocar o produto nesse cano Mandar O jato De oxigênio De nitrogênio Por esse cano aqui Pra voltar aqui Passar no nosso acumulador E sair aqui, ó Então ele vai sair aqui Toda a sujeira vai sair Aqui Beleza? E aí não precisa você cortar aqui Cortar aqui Já limpa tudo E já Vai pra cá Beleza? Aqui, pessoal, ó Já coloquei o produto Tá? O produto aqui Coloquei aqui Né? Fui balançando esse cano Balançando, balançando Pra ele ir entrando, né? E agora a gente vai empurrar ele Com o nitrogênio Então ele vai sair aqui, né? E aí a gente vai fazer isso Quantas vezes precisar Até sair É... Todo o óleo Todo o resquício Que tá no evaporador Beleza? Então ele vai ligar lá agora Aqui tá aberto, tá? Essa válvula aqui Está aberta Vamos verificar aqui Se ela está aberta Verificar aqui Tá aberta Beleza Agora ele vai Aos poucos lá Mandando Pode mandar Ó Ó Ó, tá vendo? Olha só Pessoal Olha isso Aí agora Ó Ó Olha pessoal Agora que nós vamos fazer, pessoal Nós vamos colocar Mais produto Né? Vamos colocar mais produto Pra empurrar mais Mas olha aqui Como que tá o evaporador Olha só que estado Beleza? Então vou Ajeitar tudo aqui Volto com vocês Aqui a gente fez o procedimento Aqui Umas cinco vezes Seis vezes Até sair só Para sair essa sujeira Tá vendo? Porque aqui tá na borda Aqui, tá? Então a gente fez Esse processo São cinco, seis vezes Até sair só o vapor Limpinho Sem nenhum resíduo de óleo Beleza? Aí a gente agora Colocou por aqui Né? A gente colocou o produto Aqui, ó Colocou o produto aqui E vai mandar Por aqui Pelo nosso Acumulador Né? Tem um Tá vendo aqui? Nós vamos mandar Pra cá E vai empurrar Toda a sujeira Pra cá Então a gente Botou bastante produto Por aqui, tá? Pra ele Limpar a condensadora Agora Vou mostrar pra vocês Pessoal A gente vai Usar um pano aqui Tá? Porque aqui não tem como Botar garrafa Nem nada A gente vai usar um pano aqui Pra poder Ver como é que vai sair Vai! Ó Passar mais um pouquinho De produto Pra gente ver Mas tá Já tá quase zerado Aqui Nossa condensadora Lembrando Pessoal Lembrando Lembrando Sempre usar luva Tá? É porque Acabei esquecendo Então aqui Eu vou usar um pano Aqui Ou você deixar embora Né? Não coloque a mão Tá? Mas é preciso Tomar esse cuidado Porque é um produto químico Né? Gás químico É óleo Um monte de coisa Então Não é legal Que fique Você fique com a mão exposta Aqui nesse produto Beleza? Então vamos lá Pode ir! Só o que é um sinal que já está limpo Tá pessoal? Então limpamos Então limpamos Eu vou usar a mão aqui Colocar o vaso 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 Depois que eu colocar o compressor Nós vamos fazer o superaquecimento Sub-resfriamento Né? Tem que fazer o balanceamento do motor Aqui pra ficar Tinino Beleza? Então é isso aí Valeu! Fala pessoal A gente já fez Toda a limpeza Né? Como vocês viram no vídeo anterior É... Agora nós estamos com a bomba de vácuo Já trocamos o filtro Tá? Lembrando Sempre Observar A seta Tá vendo aqui? A seta O sentido do gás Né? Líquido Passa por aqui O visor de líquido Tá bom? Aqui já colocamos o compressor novo Tá? Esse aqui é o compressor novo Tá bom? É... Lembrando também Aqui tem uma telinha Tá? Uma telinha do compressor Muito importante você trocar ela Trocar não Porque não vem Se você cobrar o compressor Essa telinha não vem Então quando você estiver trocando Você tem que fazer uma limpeza Nessa telinha Tá? Acabei esquecendo de mostrar pra vocês Mas dentro aqui tem uma telinha Você precisa limpar ela Porque senão É... Fica entupida também E não dá passagem Retornar pro compressor Tá? Bom procedimento aqui Nós vamos ligar a parte elétrica Né? Vamos botar pra fazer vácuo aqui E... Depois do procedimento A gente vir Com... O Penta Né? A gente vai fazer o... O superaquecimento E o sub-resfriamento Aqui nessa máquina também Pra gente saber aqui O valor dela De trabalho O envelope do compressor Tudo certinho Nós vamos tirar Tudo a prova aqui Pra gente saber Como que tá trabalhando Porque não adianta Trocar o compressor E não fazer o balanceamento Não... Eu não fazer O superaquecimento E o sub-resfriamento Pra saber Como é que meu motor Eu tá trabalhando Lembrando que nós trabalhamos Por temperatura E esse vídeo Sobre... Sobre... Superaquecimento Pressão Verso Temperatura Tá? Já tá aí no canal Então... Espero que você Curta aí Vai lá Procura aí no canal Vou deixar aqui nos cards Também esse vídeo Pra que você possa aprender aí Sobre... Fazer o... Sub-resfriamento Sub-resfriamento Então eu vou ensinar esse vídeo Tá? Porque aqui tá... É alto É um complicado O sol tá... Tá arrochando aqui Eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês Então já peço Pra que você deixe seu like Deixe seu joinha Se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal Tá bom? Pra fortalecer nosso vídeo aí Pra que você... Possa aprender mais Sobre refrigeração comercial Nós estamos aí pra ajudar Beleza? Então é isso aí Aí eu... Vamos fazer bago aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui as temperaturas Fica com o vídeo ainda Que não acabou Beleza? Ainda tem um pouquinho aí Pra gente... Pra gente trabalhar aqui Pra gente mostrar pra vocês Tá? Então fica com a gente Até o final Bom pessoal Nós já fizemos vácuo Nós já terminamos de fazer vácuo Já desci a bomba E aqui agora nós estamos Com o nosso Penta Já aqui conectado Tá? Pra gente fazer nosso... Nosso balanceamento Nosso pré-aquecimento Nosso... Sub-resfriamento Tá? Coloquei uma... Sonda 1 Aqui na sucção Né? Na sucção Coloquei... O 2 O 2 Aqui embaixo Depois do filtro Um antes do filtro Aqui o número 3 O número 4 Tá lá atrás Pra eu saber a entrada Quanto tá entrando Pra gente saber o Delta T Né? A diferença de temperatura E aqui também Coloquei o número 5 Aqui pra eu saber a descarga Do compressor Quando que tá saindo A descarga do compressor Beleza? Isso aí Provavelmente você já sabe Se você é técnico Se não Né? Vou deixar no card aqui Um vídeo ensinando Né? Como que eu coloco Os sensores Já coloquei os sensores Agora o procedimento Nós vamos colocar Gás Né? Aqui é o gás 404 Né? É o 404 De cabeça para baixo Em estado líquido Tá? Só pela alta Tá? Nós colocamos só pela alta Então o que nós vamos fazer O procedimento agora Nós vamos encher o visor Né? Nós vamos ligar a máquina Vamos encher o visor Aqui Já coloquei bastante É em estado líquido Né? Então a gente vai aqui Vou ligar ele E nós vamos saber Do procedimento aqui A gente finalizando aqui Enchendo o visor Nós vamos esperar A máquina trabalhar Aí durante um tempo Pra gente saber Pra gente conseguir medir As temperaturas aqui Né? Nosso penta já tá ligado Né? Olha lá Sondão Tá com É... O sol tá aqui Eu não consigo ver Mas tá 35.7 Tá vendo aí? Nosso Nosso penta Então nós vamos ligar A máquina agora Pra gente fazer Né? Porque como não foi a gente Que montou as máquinas A gente não colocou nada Não montou nada Então a gente não sabe Se a válvula tá aberta Se a válvula tá fechada Se a válvula já tá regulada A gente não sabe Não tem nenhuma informação Por exemplo Esse separador de líquido aqui Teria que tá isolado Pessoal Esse aqui teria que tá isolado Ó Nós isolamos o O retorno de líquido Né? O Perdão O retorno Do compressor Né? E a gente tem que isolar Você vê que quem montou Não 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 isolou nenhum Tá vendo? Então é preciso isolar Não vai dar pra isolar Porque a gente não tem Essa manta aqui Pra enrolar ele Né? A gente não tem esponjoso aqui Eu peguei uns pedaços aqui Eu peguei uns pedaços aqui Pra gente conseguir colocar Que também não tinha no carro Também outra coisa Olha Não tem nada A máquina está no tempo Outro erro aqui Ó Ó lá A máquina está no tempo Nós temos vários componentes Elétricos Né? O ventilador Nós temos a caixinha Motor também Né? Quando chove Molha tudo aqui E vira um peteco Né? Então isso pode também Trazer a queima Né? Da unidade Do ventilador Do ventilador axial Então Nós temos que isolar É preciso isolar Esse separador de Acumulador de sucção Separador de líquido Beleza? Então nós vamos ligar a máquina agora E ver certinho É Tudo aqui E vamos ir regulando aqui Já é Mais ou menos Umas quatro e meia Nós estamos aqui Desde as Dez horas Por aí Né? Então é um trabalho Que precisa esperar Tem que limpar Todo o sistema Tem que esperar o vácuo Mais ou menos Uma hora e meia Duas horas de vácuo Tem que agora A gente tem que esperar Cair as pressões Pra gente ver as temperaturas Pra gente ver as pressões aqui Então É um trabalho bem complicado Pessoal Mas temos que fazer Assim Temos que fazer corretamente Temos que fazer certo Pra não dar É Daqui 20 dias 30 dias Esse motor queimar Não Nós temos que fazer Toda essa limpeza Todo esse serviço Beleza? Então é isso aí Aí pessoal A gente ligou a máquina agora E olha pra você ver o visor Ó O visor tá borbulhando Tá vendo? Aí a pressão tá baixando Olha lá A temperatura Né? As pressões Ficou aqui 20, 200 A gente vai colocando Devagarzinho agora Gás Bem pouquinho Bem pouquinho Né? Pra gente Conseguir encher o visor Tem que ser bem pouquinho E fecha Bem pouquinho e fecha Tá? Com bastante cuidado Então a gente vai encher o visor aqui E assim que encher Eu mostro pra vocês Pronto galera Nós terminamos aqui Já fiz o superaquecimento Aqui já Ficou aí Útil, né? Eu fiz o útil Superaquecimento útil E o total também Ficou na faixa de trabalho Ficou tudo perfeito Ainda tá aqui ainda Porque a gente se regulou Pra soltar Já desligou Então agora é só recolher tudo Desmontar esse andame E ir pra casa Agora já é mais ou menos Umas Seis horas da tarde É isso aí pessoal Espero que você deixe Seu like aí Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Pra ajudar a gente aí Um abraço Até mais Falou